bret balança argos com sistema de pesagem tru test easy 7 barras de carga hd 5t capacidade de 5 toneladas equipamento em torno de 1300 kg específico para búfalo dimensões todas para búfalo com capacidade de impacto resistente ao peso dos animais ao impacto dos animais e sistema de pesagem com 5 a 6 segundos de de tara sistema de tara automática se ficar extrume do animal ele zero automático sistema de tara automático emite planilhas sistema bluetooth acionamento por pistão hidráulico totalmente reforçado bret balança com fundo para eletrônica com sistema tru test barra de carga hd 5t fazenda pitangueiras em macapá eisos 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 eisos